Fala galera, motoreiro aqui na área de novo, ainda em Fortaleza, aqui na loja Aqualírios do Marcio, né? Um dia eu vou decorar. Marcio, fala um pouquinho pra gente dentro da loja. A loja nasceu em 2002, mas desde 1995 que eu trabalhava com peixe. Em 2002 a gente já começou a trabalhar profissionalmente mesmo. E desde então, tô indo de lá pra cá, a gente já enfrentou muitas dificuldades, muitas coisas, mas é um hobby acima do profissionalismo. É um amor que a gente tem dentro do coração mesmo, é um hobby e isso aí tá no sangue mesmo, entendeu? E eu espero vocês aqui na loja pra gente, vocês fazendo a visita aqui, vocês vão me receber, certo? E espero vocês, tá bom? Pessoal, Marcio é uma pessoa incrível, inclusive é criador de peixe também, você cria carabandeira, carabisco? Carabandeira, carabisco, peixe hosca né? O rei dos aquários, o hosca, alguns tetras também, mas muito poucos. O forte da gente é mais o peixe hosca, o acarabisco, a bandeira. E quem sabe a gente vai fazer lá, não sei, a gente vai ver aí depois pra gente mostrar, divulgar pra vocês. E eu faço como operando aqui, a gente é muito legal. Muito legal, deixou de volta. E mostro lá. E vamos começar nosso tour aqui pela Aqualírios. Como já foi dito, é uma loja que atende a todas as tribos do aquarismo. Aqui vocês vão ver tetrinhas, a carabandeira logo ali no começo. Mais uma diversidade bem grande aí, de tetrinhas, coridoras. Tem jumbos também ó, os oscars muito bonitos, inclusive tem um ali que é um albino perfeito. Quase eu trouxe ele pra São Paulo. Tucunaré, Boca de Fogo, mais tetras aí também. Barbo de Nazone, Melanotênias também, Flowerhorn, Platiz, Espadas e Companhia. Ali temos Papilocromes, bastante deles aí também. Discos, discos também tem na loja. Então realmente ó, Carpas, ali tem um Ciclídeo também. Então é uma loja que realmente atende a todas as tribos. Aí umas bochas. Aqui ó, Quínguos, mais Quínguos. Ciclídeos Africanos, diversificados. Aqui Ciclídeos Americanos. Mais uns tetrinhas ali, tetra-negro e tetra-albino. Papagaio Short Body. Papagaio não, é... Texas Short Body. Sumatras, Tricogasters, mais Ciclídeos Africanos. Pangaços Albino ali. Mais Africanos. Tem também uma área aí pra plantados. Olha só, bastante planta. Pra quem curte aquarinhos plantados. Ou aquários com plantas mesmo. Aqui a parte de layout. Rochas artificiais, rochas naturais também. Mídias e outros produtos pra aquário. Uma sessão bem grande aí de rações. Bastante coisa de ração pra peixe. Tanto nacionais como importadas. Vários aquários prontos, né? Pra quem quiser já levar um aquário montado. Sem ter um trabalho. Já tá aí prontinho. E aqui mais um pouco de produtos, pessoal. Vocês aí de Fortaleza que não conhecem. Dê um pulinho lá. Vale muito a pena conhecer a Aqualírios. Marcio, obrigado por me receber. Pessoal, valeu. Agora a gente se vê em algum outro lugar aqui de Fortaleza. Fui. Tchau, tchau.